Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui com essa cara toda enxada, Brasil! Bom, hoje eu resolvi gravar um vlog aí, né, do meu dia. Não tem muita coisa de legal, não. Eu vou mais fazer... serviço de casa mesmo, arrumar os guarda-roupas, que tá uma bagunça. E eu tenho que resolver um B.O. também. Tô com um bolo aí pra usar domingo e ele não vai chegar aqui na minha cidade. O Correio atrasou muito em São Paulo, então não chega, né? Então o que eu vou fazer? Hoje é quinta-feira, ele saiu pra Londrina, tá? Então ele chega provavelmente pra Londrina hoje, a tarde eu acho que ou amanhã. Então eu vou ligar pra Londrina, ver se ele segura esse bolo lá e eu busco ele lá amanhã. Porque aí pra minha cidade não chega. Porque aí ele sai pra vir pra minha cidade amanhã. Pelo que eu entendi foi uma coisa assim. Então ele sai pra vir pra cá amanhã. Então aí não dá tempo de chegar, né? Então eu vou ver o que eu consigo fazer. Ai, gente, só rolo. Mas aí eu vou falando pra vocês o que eu fiz, tá? Se der certo eu ir pra lá, eu levo vocês comigo, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vou tentar ligar lá no Correio agora pra ver e vou informando vocês, tá bom? O que você tá fazendo, criatura de Jesus? Hã? Você gosta de chupar limão? Murilo, olha aqui, minha madrinha. Você gosta de chupar limão? Fala assim, ó. Eu não aguento mais você. Olha aqui. Sai, meu. Murilo. Murilo. Olha aqui. Faz assim, ó. Eu não aguento mais você. Eu não aguento mais você. Ô, Murilo. Olha aqui. Eu não aguento mais você. Eu não aguento mais você. Olha lá, mãe. É, Paula. Eu vou ensinar coisas boas. Eu vou ensinar essas coisas. Eu vou ensinar essas coisas. Tá gostoso esse limão? Hein? E essa camisa da seleção aí? Ô, Marinha. Desculpa, tá? E essa camisa da seleção aí? Marinha, dá uma quinta de cabelo. Olha, beija mesmo. Beija, seleção. Isso. Que lindo. Beija, seleção. Beija. Ei. Murilo, manda beijo. Eu acho que é. Chegando, menina. Manda um beijo. Tô chegando. Manda um beijo. Deixa eu mostrar pra vocês o jogo de mesa novo. Acabei de buscar. Ó. Banquinho da frente. E esse jogo de mesa. Lindo. Com a gavetinha falsa. Perfeito, gente. Tô apaixonada. Aí, ó. Busquei esse jogo. Aí, busquei um trilhinho desse aqui também que eu pedi pra fazer. Ó. A outra lá dentro. Vou mostrar pra vocês. Lindo, lindo, lindo. Ó. É quase igual aquela que eu comprei no Mercado Livre. Só que ele é maior, né? Ó. Aqui é branquinha. Gente, tô apaixonada. Deixa eu mostrar pra vocês a outra mesinha. E a cristaleira que também chegou. Ó. Ó. A cristaleira é aquela que faz jogo com a mesa. E a mesinha ali. A pequenininha. Já colocou? Já colocou. Ó. E aqui tá os tampos. As divisórias, né? Da cristaleira. Gente, não é a coisa mais linda essa cristaleira? Ai, que gente tá apaixonada. Fala aí um oi aqui, por favor. Pro meu canal. Oi. Ô, pessoas mal educadas. Mãe. Fala oi. Oi. Fala oi, Bencinha. Oi. Esse é a Bencinha. Gente, ó. Cada dia que passa, não tem mais lugar. Né, Bença? Uhum. Nossa, essa escada tá meio... Opa. Meio feia. Aí, ó, pegamos esse móvel da minha mãe, que era da sala de estar dela, né, mãe? Sala de estar? Fingi, mãe, que você é chique, que você tem sala de estar. Tava na cozinha, na verdade. E aí, vamos colocar umas peças lá, né? Porque não tem mais o que fazer. Ó. Estou devendo um tour aqui na casinha, mas eu vou fazer, prometo. Mas é isso. Gente, como estamos? Derrotados. Olha essa cara, Brasil. Falei oi, João Rafael. Gente. Vim dar o... Opa, desengasga, querida. Vim dar uma explicação aí sobre o bolo pra vocês. Não vamos ter bolo. Da Fazendinha. Novo. É... Não veio pra cá. Só vai vir na segunda-feira. Moral da história. Não vou usar o bolo que eu queria, né? Então, paciência. Não vou me descabelar mais. Não vou sofrer mais. Não vou mais... Me estressar. Falei. Então é isso, Brasil. Sem bolo. Da Fazendinha. Ainda bem que eu tenho outro, né? Se não... Estou agora aqui esperando meu marido sair do banco. E nós vamos... Ali numa relojaria fazer um troféu. Porque amanhã vai ter torneio de truco. Com os amigos na casa da minha mãe. Então é isso, gente. Mais tarde eu volto. Olha quem veio fazer bagunça na minha casa. Tá ali com a caixa. Escolhendo o filme que ela vai assistir. Meu quarto tá assim, gente. Uma zona. Né, Maria Rita? Uma zona, né? O que que você vai assistir? Eu tô vendo, gente. Olha o filme que a Lácia gosta. É. Tá aqui escolhendo o filme que ela vai assistir. Gente, olha a bagunça. Ali eu tava arrumando, ó. É... Opa! Eu separei esse saco aqui pra doar. Que não serve mais. Não sei por que, motivo. Mas eu ainda tô separando aqui. Eu tô separando sapato. Tem uma caixa de sapato que eu tenho que olhar. Aí eu acho que meu marido trouxe hoje. Comprou um pra mim, um pra minha mãe e um pra minha sogra. Olha, o da minha mãe tem um gatinho. O da minha sogra também. Aí eu escolhi esse aqui de... Papagaio. O papagaio vai falar assim, ó. Seja bem-vindo. É, também seja bem-vindo. É um gatinho. Então estamos aqui, né, Maria Rita? Esperando. Vou mostrar pra vocês umas coisinhas que eu comprei. Já pra festa das crianças. Pouquinha coisa. Só porque eu fui lá em cima e acabei comprando. Enquanto ela escolhe, né, Maria Rita? O que você vai assistir? É, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Então, foi pouquinha coisa, tá? Eu comprei só porque... É... Eu dei um pulinho em Maringá e dei um pulinho bem rápido na lojinha de R$1,00. Eu fui só em uma, mas foi muito rápido. Eu não consegui filmar pra vocês. E eu peguei bem pouca coisa. E passei numa lojinha de... De aviamento também, tá? Então, ó. Eu comprei um pacote desse tubete verde aqui, ó. Eu já tinha dele aqui em casa, mas eu usei na festa do Murilo. E aí, eu vi lá e peguei mais um pacote. Mas eu tirei cinco, tá? Pra enviar pra uma amiga minha. Oi. Eu já escolhi o meu desenho. É, dá bem, né, querida? A barra dos cachorrinhos. É, já vou lá. Então, eu peguei... É... Eu mandei seis, eu acho. Pra ela, que tem quatro pra mim. Pra gravar. Olha só. É, aí eu comprei também um pacote desse aqui do Mini. Gente, eu sou viciada no Mini Tubete, né? Mas eu nunca tinha visto do Mini com essa tampinha. É, aí eu acabei comprando. No caso, ela só tem invertido, né? As tampas que eu tinha. Mas... Foi cinco reais o pacotinho. Aí eu comprei de aviamento, gente. É... Deixa eu mostrar pra vocês que comprem na loja. Depois eu mostro o aviamento. Aí eu comprei, ó... Cofrinho. Eu comprei quatro idades. Cadê o outro azul? Foi quatro na cor azul royal. Ó. Desse cofrinho, todo mundo conhece. Aí eu comprei quatro... Na cor vermelha. E trouxe mais dois na cor amarela. Porque eu já tenho na cor amarela aqui em casa. Então, foi quatro azul e quatro vermelho. Pra mim tá usando na festinha do Murilo. Eu não sei se eu vou usar tudo. Mas... Eu vi lá as cores, né? Que eu tô usando e acabei pegando. E aí eu comprei mais também. Já comecei a comprar alguns doces, ó. Comecei a comprar... Pra já ir guardando. Tá tudo dentro do prazo de validade, tá? Esse aqui a Maria Rita já abriu. Não aguentou. Eu peguei uma caixinha desse aqui, ó. Pra vocês verem o prazo de validade dele. Peraí. É... Vencimento dia 11 do 6 de 2020. Dá pra mim... Dá pra usar tanto na festa da Maria quanto no do Murilo. Mas eu comprei pra usar no do Murilo, né? Da Maria ainda tem bastante tempo. Aí eu comprei Nutella. Pra mim fazer o teste, ó. Nutella também. Dia 24 de 4 de 2020. Só que essa aqui eu comprei uma só pra mim fazer o teste. Ver como vai ficar. Depois aí eu compro mais, tá? Eu quero comprar 4 pra fazer... Pra festa do Murilo. Então eu comprei uma só só pra mim fazer o teste. Comprei uma caixa desse aqui. Uma... São 3 caixas de chiclete. Todas foram 3,50 cada uma. E eu comprei... 4 pacotinhos desse... É... Essas balinhas aqui, tá vendo, ó? Da Docille. Então eu comprei uma de bananinha, uma de amorinha. Uma dessa aqui, ó. E uma do beijinho. Da Docille. Pra mim já... E guardando, né? Pra festinha do Murilo. Então... É... Tá aqui. É... E aí eu comprei alguns aviamentos. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá? Oi, meu amor. O que é adesiva? Hã? Adesiva. O que que é? Adesiva? É. Onde você viu isso? Nada, não. É porque eu queria... Eu queria saber quem... Que rara pode escolher um desenho. Hã? Se liga de novo. Fala, o que que é? É porque eu queria saber se o... Pessoal de casa sabe... Sabe, não. Se é... Lento pra escolher... Porque eu... Fico muito lento. Tá. E aí, pessoal, eu comprei alguns aviamentos, tá? Eu queria muito essa... Passa-manaria aqui. Eu acho que é Passa-manaria, né? Não, ponto curva. Só que ela é maior, tá vendo? Eu não vou lembrar preço, tá? E eu não estou com a notinha aqui. Deixa eu ver se eu tô com a notinha aqui. Peraí. Vim, vim, vim. Ai, eu tô sim, ó. Deixa eu ver quanto que foi. Ó, essa ponto curva... Eu comprei... Acho que foi quatro dela. Foi seis reais cada uma. Então, eu comprei... Um na amarela. Ó. Comprei... Na vermelha. Ó. E comprei na Lilás. E eu comprei uma Tiffany, que eu também mandei pra uma amiga minha. Então, eu comprei essas quatro cores. Aí, eu comprei essa aqui, gente, que eu jurava que isso era um dourado. E não é. É verde folha. Então, assim... Não sei se eu vou usar, mas... Pra mim, eu jurava, jurava que era dourado. Essa aqui... Foi... 19,20, tá? Ó. Vamos ver o que eu vou fazer. Aí, eu comprei essa aqui. Que foi... 16,70. Não. Essa aqui foi 19,20. E essa aqui foi 16,70. Ó. Na cor amarela. Já tenho dessa na roxa. E, por último, eu comprei essa aqui, ó. Que eu achei bem diferente. Eu não conhecia. Essa aqui eu paguei 11,60. Muito linda, né? Então, eu comprei essas fitinhas aqui. Algumas coisinhas pra festa das crianças. E é isso. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das comprinhas. Bom, pessoal. Agora eu tô aqui em casa. Já é tarde. Não sei nem que horas que é agora. Mas já tá... Acho que tá acabou a novela. E eu vou mexer um pouquinho nas coisas da festa. Principalmente da festa do Murilo. Porque eu dei uma parada. Porque esses dias tinha bastante festa. Então, quando tem bastante festa, eu não consigo mexer com essas coisas, né? Então, eu dei uma estacionadinha básica aí com as coisinhas deles. Mas estão assim. Estão vivendo num caos aqui, ó. Ali também, ó. E é isso, Brasil. Tamo indo devagarzinho. Ainda bem que esse ano eu comecei com bastante antecedência. Com bastante tempo, né? Pra mim poder fazer as coisinhas. Porque senão, não dá conta. É... Então, eu vou fazer agora. Eu vou começar a fazer uns laços. Que eu quero usar uns laços pra... Não é laço. É uma rosa de cetim. Eu vi e, aparentemente, parece ser bem facinho. E eu quero usar pra pôr num personalizado do Murilo. Que eu... Que eu vi e achei lindo. E eu quero muito fazer. Vou tentar fazer. Se der certo, eu venho gravar pra vocês, tá? Bom, então é isso. O que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Eu acho que por hoje é isso. E é isso. Eu não fiz muita coisa hoje. Quer, Maria? Por que você não quer pôr isso aqui no celular, ó? Pra ficar mais forte de segurança. É verdade. É... Eu não fiz muita coisa hoje porque... Na verdade, eu fui no mercado. Deve minha mãe no mercado. A minha irmã. Mas eu não filmei lá, gente. Porque quando a gente tá com o Murilo... Não é fácil, Brasil. Ele é. Vocês viram aí. Que o bichinho é ligeiro, né? Então... É... Não foi muito fácil, não. Eu quero... Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, gente. Vocês querem que eu vou mostrando as comprinhas, assim... É... Que nem essas de aviamento. As coisas de um real. Que eu faça vídeo separado quando eu for fazer o vídeo de preparativos deles. E mostro de novo. Ou vocês querem que eu vou mostrando no vlog dos preparativos? Porque... Eu não sei se aí... Depois eu mostro de novo. Num vídeo que seja só do Murilo. Ou num vídeo que seja só da Maria. Pra vocês verem o que eu vou usar realmente. Porque nem tudo que eu compro na lojinha de um real, ou até nas coisas de aviamento, eu vou usar, sabe? Eu fiz uma compra de aviamento bem legal. Na verdade, eu queria aqueles globinhos. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês. Pra vocês verem a inspiração. Que eu... Que eu vi. Que eu vou tentar fazer pra festa do Murilo. E só lá que eu achei esse globinho. Então, é... Eu acabei fazendo uma comprinha lá. Comprei bastante coisinha, gente. Até pra festa da Maria de 2021. Sim, porque nós já temos tema, né Brasil? 2021? 2021. 2021. Mas não é de 10 de março? É, 10 de março é o seu aniversário. Então... Mania, pega, eu tô lascada. Quem tem paz nessa casa, gente? Não tem. Não tem, né Brasil? Não tem mesmo. Deixa eu encostar essa porta. Não consigo nem falar com vocês. Bom, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Olha essa cara de destruída, Brasil. Pois é. E meu marido também inventou de fazer um torneio de truco amanhã. Eu tenho festa, a Bela e a Fera, pra montar amanhã. É... E aí, resolveu esse torneio de truco. Então, a gente foi fazer um monte de coisa. Chamou todos os amigos dele. E amanhã vai ser um fervo só. E aí, no domingo, eu tenho uma fazendinha. Que eu iria usar o bolo e não chegou. Então, é isso. Não deu pra gravar muita coisa hoje, não. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Ficou meia boca, né Brasil? Mas... Não deixe de deixar o seu joinha. Que é muito importante aqui pro canal, tá bom? É... Se você não é inscrito, eu te convido a vir se inscrever também. E se você é inscrito, ative o sininho, tá bom? Então, é isso, minha gente. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!